Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. A cura e lazer, o Ibina é de todos, sou rosas de ouro, eu uso o meu brilho nesse amanhecer. Se você não conhece, venha conhecer, venha colher rosas, ver o sol nascer. Sou eu, a voz da floresta, o filho nativo batizou o chão, abrindo os caminhos pra transformação. É ruído! Ouvir os pássaros cantar, a natureza em perfeita harmonia, é um lugar bom para apreciar. Comentos de prazer e alegria, faz bem pro coração. Traz energia, disposição, quem se ama. Cuidado, bem-estar, saúde em primeiro lugar. Faz bem pro coração. Traz energia, disposição, quem se ama. Cuidado, bem-estar, saúde em primeiro lugar. Abraço! Abraço diversas culturas. A arte gravei na memória. Passado, presente e futuro. O bombom e nossa brilha sonora. O povo no parque, feliz a brincar. A última moda, reduz o olhar. A tribo do samba chegou, a roteira se multiplicou. Tá chegando a hora com a memória. Pra foda de vocês. É bom, é bom, é bom, é bom. Se você não conhece, venha conhecer. O cartão postal, a fúria e lazer. O imbírio é de todos. Bate no pé, é bom, é bom, é bom, é bom. É luz do meu brilho nesse amanhecer. Se você não conhece, venha conhecer. O cartão postal, a fúria e lazer. O imbírio é de todos. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Eu uso o meu brilho nesse amanhecer. Sou eu, sou eu. A selva de pedra, terra da garoa, o amor de rosa. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu, a voz da floresta. O brilho nativo batizou o chão. Abrindo os caminhos pra transformação. Abrindo os caminhos pra transformação. É lindo! Ouvir os pássaros caminhos pra natureza. A natureza e perfeita harmonia. É um lugar bom para apreciar. Momento! Momentos de prazer e alegria. Foi bom! Faz bem pro coração. Traz energia, disposição. Quem se ama! Cuidado, bem-estar! Saúde! Saúde em primeiro lugar! Dinão, dinão! Faz bem pro coração. Traz energia, disposição. Quem se ama! Cuidado, bem-estar! Saúde! Saúde em primeiro lugar! Abraço! Abraço! Abraço diversas culturas. Arte a arte! A lei na memória. Passado, presente e futuro. Compõe nossa trilha sonora. O povo não parte, feliz a brincar. A última moda. É a hora com o olhar. É a força de vocês! A nova chegou. É a força de você! A moça se multiplicou. E rosa de ouro! Já vou demorar. Vum bom! Vum bom! Vum bom! Vem amor! Se você não conhece, venha conhecer. O cartão postal, a púria e lazer. Vem vira! Vem vira de todos, são rosas de ouro. Reluzo meu brilho nesse amanhecer. Se você não conhece, venha conhecer. O cartão postal, a púria e lazer. A púria e lazer. E brilha de todos, são rosas de ouro. Reluzo meu brilho nesse amanhecer. Bozeira!